Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, o nosso desejo, você já sabe, de muita luz, de paz, sabedoria para a sua vida, quinta-feira, dia 14 de maio. Oh, que bom, né, gente? Mais um dia lindo, abençoado começando. E hoje eu queria te contar uma história maravilhosa sobre aprendizagem. Você já deve ter ouvido falar, é ou não é, que quando o discípulo está pronto, o bom mestre aparece. E eu não sei quanto a vocês, mas eu hoje vou ter que falar em público que eu tenho grandes mestres. Desculpa se você não tem, tá? Eu acho que você deve ter. Mas tem um mestre em especial, o mestre Zen. Quem são os mestres Zen budistas, esses grandes líderes para se comparar com o mestre que Deus me enviou? Um mestre maravilhoso que me ensina todo dia a não se incomodar com as coisas que não devemos nos incomodar. O mestre Zen, que todo dia de manhã, assim que eu acordo e olho para ele, ele me olha com aquele olhar do tipo, calma, calma, para que tanta pressa? O dia está só começando. Viva o presente. E ele me ensina a viver o presente. Meu mestre Zen é o meu cachorro Chico. Ai, gente, só rindo, só rindo. Vocês sabem, eu amo animais. Graças a Deus eu tenho vários, mas o Chico é uma figura. Ainda se chama Chico, vê se pode. O Chico é uma figura. O Chico é um vira-lata, mas com a cara de pastor alemão. Ele é metido a besta, a gente brinca, né? E ele é uma figura. Quem conhece o Chico sabe do que eu estou falando. Chico, de manhã, ele não é ninguém, é só ele. Os outros cachorros eu levanto, vem em cima de mim, pula, eu brinco, vou fazer café, abre a porta. Às vezes está calor, às vezes está frio, eles vêm, querem lamber, querem brincar. Chico não está nem aí. Aí eu grito a ele, Chico, volta aqui, Chico, vem cá falar comigo, Chico. Literalmente, ele levanta o focinho dele, olha para mim, como se estivesse falando assim, fosse um mano do tipo, calma, que pressa é essa? A gente até brinca lá em casa, como se ele olhasse os outros cachorros, vêm todos espontâneos e falassem, gente, que bobagem é essa? Até parece que esses humanos são estrelas, que vocês têm que sair atrás deles. Nada, fica sereno aqui, se acalme, não se misture. A gente brinca lá em casa, nós temos foto do Chico, é cada foto engraçada. Aí eu brinco, né, que o Chico é o meu mestre zen. Na hora que eu levanto, às vezes, alguma coisa está me incomodando, tenso, você olha para o Chico e começa a dar risada, né? E ele me relaxa com aquele jeito bonachão de ser, ele é grandão, mas não está nem aí para nada, gente. Entendeu? Só na hora que faz sentido para ele. Ele vem, cumprimenta, balança o rabo, brinca com a gente, depois ele volta para o mundo dele e fica em paz. Bem, por que eu estou conversando sobre isso com vocês? Gente, o Ricardo hoje enlouqueceu, né? Que pílula esquisita é essa? Não, pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Sobre o excesso de peso que a gente costuma dar a determinadas situações. Lógico, né, que eu estou sendo bem-humorado aqui falando de um cachorro, né? Nosso cachorro Chico lá de casa. Mas isso é muito sério, a gente brinca, o Chico não dá muito peso para as coisas que ele não quer não, entendeu? Não interessa ficar preocupado, ele fica em paz. E aí eu fico pensando, gente, quantas vezes eu, você, damos excesso de peso a coisa que não deveríamos, sabe? Uma pessoa te ofendeu, te xingou e você fica uma semana toda ruminando aquilo. Mas a pessoa até já esqueceu e você fica lá criando doenças, né? Tendo taquicardia, não dorme direito e o outro não está nem aí, não é verdade? Quantas vezes a gente tem alguns dissabores na área afetiva, uma discussão, um problema qualquer, que a maioria das vezes você sabe que vai se resolver. Por quê? Se for para, né, separar, se for para fechar o ciclo, cedo ou tarde vai fechar, você vai ter que se adaptar e seguir adiante, né, cedo ou tarde vai se resolver. Se for uma discussão normal de relacionamento, que a gente precisa aprender a se conectar com a alma do outro, cedo ou tarde vai se resolver. E aí a gente às vezes dá um peso, e aí a gente briga e chora, e esperneia e xinga o outro. E de repente, pra quê? Tá entendendo? Cuidado com isso. Tudo na nossa vida tem a cor dos nossos olhos. Eu lembro de Jesus, né? Sempre Jesus, quando ele fala exatamente isso, que a candeia do corpo são os nossos olhos. De sorte que se nossos olhos forem bons, tudo ao nosso redor será luz, se porém os olhos forem maus. Tudo ao nosso redor será trevas. Então, meus irmãos queridos, a nossa pílula de hoje, o nosso amado evangelho, baseado no meu mestre Zé em particular, quer te convidar a dar menos poder, aquilo que está te incomodando, que está te fazendo ficar com raiva, perder o sono, ficar irritada. Fica irritado. Ainda mais na quarentena, eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo que é simples, tá? Eu sei que muitas situações realmente tendem a nos tirar do sério, mas a gente também dá uma mãozinha. Vai falar que não. Tem horas que nós damos uma mãozinha, né? Tem horas que a gente soubesse ser um pouco mais leve, mais bem-humorado, se a gente saísse para dar uma caminhada, não é? Ah, eu estou irritado, deixa eu ler um livro, poxa, deixa eu fazer uma prece aqui para cortar essa vibração. Com certeza seria tudo mais diferente. Então, que Deus te abençoe para que você possa trazer mais leveza para a sua vida. Independente dos desafios, gente, na Terra, a gente está matriculado numa escola e a gente não vai fugir das lições. É melhor você aprender de maneira bem-humorada e leve do que ter que fazer isso na marra, concorda? É a história da porta larga e da porta estreita. E você? Quais são os mestres zens ao seu redor? Seu filho que te faz rir? Um periquito, um papagaio, um cachorrinho, um gatinho? Quem são os chicos aí da tua vida, né? Quem é que está te ajudando a viver com mais leveza, dar risadas nos momentos de dificuldade? Pense nisso com carinho e agradeça a Deus por esses anjos bons existirem, nos lembrando que a leveza é sempre a melhor opção. Tá bom? E lembrando, hein, daqui a pouquinho estou te esperando, ou se estou, 10 e meia no Evangelho lá e hoje à noite. Ai, gente, hoje à noite é o último dia da nossa incrível, maravilhosa Jornada da Prosperidade. Quem está participando sabe bem do que eu estou falando, quem não está, vocês não vão falar nada, que vocês estão perdendo. Estão perdendo muito, viu? Pois é, ontem com a conversa que eu tive com Haroldo ao vivo, Haroldo Dutra, a gente falou de prosperidade. Nossa, acho que serviu para descortinar a mente de muita gente, muita crença limitante que eu sei que alguns de vocês têm em relação à parte espiritual, com a parte de prosperidade. Por isso, tem a vida travada, fica pedindo para Deus para ajudar e às vezes Deus manda o recurso e a gente, infelizmente, não aproveita. Aí é complicado, hein? Pois assiste nosso bate-papo de ontem do Evangelho no Lar com Haroldo Dutra Dias, que eu acho que vai ajudar vocês a aproveitar melhor esses momentos. No mais, meu beijo grande no teu coração, sempre carinho, respeito sempre a você, que Deus te proteja. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E vou lá para o Mestre Zen todo dia acordar lembrando que eu não devo dar mais poder aos meus problemas do que normalmente eles querem que eu dê. Até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus